Se você me salvou, se você me trouxe pra cá, é porque você mudou de ideia. Não foi, filha? Você vai se mudar comigo pra kitnet, não vai? Não vai? Vem. Tenho uma coisa pra te contar. Eu menti pra você. A minha menstruação não veio como eu te falei. Eu tô grávida. Tô esperando o meu filho dar de cá. Eu sabia. De quanto tempo você tá grávida? Mais e meio. Eu vou ser avó, filha. Isabel, esse dia chegou. Nós duas vamos criar esse bebezinho juntas, Isabel. Já pensou? Se for uma menininha igual a você, filha, já pensou? Lembra das saias, Kilt? Vocês podem sair juntas, iguais, que nem a gente. Aliás, nós três podemos sair juntas. Mas você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu sei que o momento não podia ser pior, filha. Eu sei. Você é rompida com o pai. Nós duas nessa situação calamitosa. filha, eu quero que você saiba que qualquer decisão que você tomar, eu tô do teu lado, eu vou te dar apoio. Você sabe que eu não sou careta pra essas coisas. Pôr um filho no mundo, por um filho no mundo, por um filho no mundo, filha, é um gesto de muita responsabilidade. Você tem que pensar muito antes. Você tem que pensar muito antes de... Eu não tenho que pensar em nada. É claro que eu vou ter meu filho. Isabel, essa gravidez muda tudo. Eu sei. Eu deixo de ser filho e passo a ser mãe, eu deixo de ser filho e passo a ser mãe. É no meu filho que eu vou ter que pensar. E não na sua mãe. Não é isso que você quis dizer. Agora eu já entendi tudo. Você vai usar essa criança como desculpa. Eu não vou usar o meu filho para nada. Não me confunda com você. Isabel, presta atenção. Presta atenção pra não se arrepender depois. Você fez a sua escolha, me deixou pra trás. Depois, toda vez que você olhar a cara do seu filho, você vai se lembrar do mal que você fez pra tua mãe, Isabel. Eu tô te afisando isso e você vai carregar essa culpa o resto da tua vida. Você não diz que eu não te afisei. Você não me ama. Você não ama ninguém. Você só ama a si mesmo. Você é uma ingrata. Você é uma ingrata. Se a gente estivesse no Rio e nada disso tivesse acontecido, você tirava esse bebê, Isabel. Eu tenho certeza disso. Você não queria nem casar porque você dizia que não tava pronta. Mas agora, na atual conjuntura, essa gravidez veio a calhar. Não veio, Isabel. Eu sempre soube, Isabel. Eu sempre tive certeza que um dia você ia me abandonar. Mesmo antes da verdade vir à tona, quando teu pai morreu, eu entendi que eu ia acabar sozinha. E que assim que você pudesse, você ia me deixar pra trás. Por isso eu fiz você jurar, filha. E você jurou, Isabel. E nunca abandonaria a minha mãe. Não, 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 não. Você vai me abandonar. Eu vou cuidar do meu filho. Cobra. Nem vou poder. Com ninguém me culparem. Você mesmo que me criou. Eu iria sacrificar meu filho. Você não é mãe. Por isso você não sabe do que eu tô falando. Você não é mãe. Nem minha, nem de ninguém. E você nunca foi. E quem que foi? Quem? Quem que foi tua mãe, Isabel? Quem? Aquela outra nordestina. Calma essa boca! Não foi ela nunca. Foi ela, doutor. Foi ela. A ingrata da minha filha. Ela tá completamente descontrolada, doutor. Ela quer se livrar de mim e tá inconformada porque eu não morri, doutor. Eu odeio você! Eu odeio isso, filha. Tá vendo, doutor? Tá vendo? Foi por isso que eu tentei me matar. Alguém merece isso, doutor. Diz uma mãe merece. Você não é minha mãe! Tá me renegando, Isabel. Calada! Agora chega! Caladas as duas! Isso aqui é um hospital. Procurem se acalmar e você vai esperá-la no corredor. Tá me renegando, Isabel. Senhor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, procura-se. Pelo amor de Deus, procura-lá. Eu sou sua mãe, Isabel. Ela não vai ter esse filho. Nem que eu tenha que empurrá-la a escada abaixo. Ela não vai ter esse filho.